Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É que que é isso, hein? É que é isso. E aí, pai? E aí, pai? Dá um salve na câmera aí, pô. Salve, família, missa, carne original, tamo junto, acabei de chegar na mansão, é nóis. Pô, meu Deus! Que bonitinho! E esse olho? Maravilhoso! Cor de mel! Chegou o canto! Chegou aí, é, vou pegar aí o canto! Puxou a caixa lá, vai ficar só fiscalizando. Vamos lá, puxou a caixa. Então, pai, tipo assim, a gente tem que ir para um vídeo aqui, eu tenho que ir para para você ver. O que é que fez essa fumada aí? Não, mano, acho que é um louco da cabeça aqui uma hora aqui, né? Vamos fazer, vamos ver. Vamos lá, puxar uma caixa, pai. Nossa, que é que eu saí agora, já. Pega um pano. Sabe que é que eu saí agora? Pega um pano. Trabalho para sair. Ah, não, pega um pano noizinho, eu saio. Vou dar uma volta. Você vai fazer uma festação? O Pernas... Pera aqui. Pera aqui. É, velho, velho. É, velho. Nossa, tem mais... Tem mais... Tem mais. É duas, né? É duas. Não, uma só. Duas. É pesado. É pesado? Ixi, é pesado, mano. Não, uma só, uma só. Então, tio, cara, vem. Joga mais uma aqui, pai, na... Uma caixa aqui. Mais um. Já filmou você carregando, hein? É o brabo, hein? É a lança da loja, hein? Vai, vai. Pera aí. Vamos levar o boneco aí, para ficar certinho. Não, não, não sei, não. Pera aí, que eu cojeito aí. Tá o quê? Tem que ter o cabelo. Vai. Pegou na mansão. Pera aí. Pera aí. Nossa, ele é forte! Tô forte? 3 foot, 3 foot. É a 3 foot... Mais um. Fala, vamos lá, olha. Vamos escapando. Fala, fala pra 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 prazer. Craze, alguém chegou aqui e desligou o freezer? A gente que paguei na água aqui. Vai ter que limpar, né? Porque esse freezer não pode ficar deslegal. Aí, é mesmo. Caramba! Fala. Eu acho que foi. Foi. Ele foi abençoado. Acho que é esse abençoado aqui, né? E aí vai, tem que subir os mais caras. Vai entrar lá dentro e limpa. Vamos colocar alguns 50 aqui. Com a chance. Com a chance já. Vou pegar o pano pra limpar aqui. Não se esconde não, Orlando. Você que vai ajudar a limpar? O que tá acontecendo? Tem que limpar antes de colocar as marmitas. Desligar os freezers aí. Chegar as marmitas aí. E aí, vai fazer a sua caridade? Calma aí, só vou lá em cima. Tá bom. Eu vou pegar um. E aí tudo novo. Não dá, mano. Não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim. É. Não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim. O tio Alain falou que eu vou pegar aqui só pra filmar. Mentiroso! Não dá não, nem no freezer, ele consegue nem tapar. Dá pra mim. Dá pra mim. Não vai não. Vou tirar o pé. Não dá mais pra mim. 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 A não ser que eu anão... Pequeno grande homem. Nossa, essas aqui são monstras, gente. Isso aqui tem problema almoço e janta. Fala um pouquinho mais aí sobre quem está interessado em adquirir as revistas aí. Quem está interessado em revender as marmutinhas da Clean Foods, para você que é do interior de São Paulo ou mesmo da capital, segue o nosso Instagram lá, que você vai deixar aí embaixo, arroba Clean Foods Brasil. Chama a gente no direct e é isso aí, para cima. Você sabe os sabores que falam, né? Sim cara, a gente tem diversidade, a gente trabalha com dois tamanhos de marmitas, 225 gramas e a de 450 gramas, certo? Ó, chama a gente lá, a gente manda tudo certinho para vocês. Ah, eu nem reparei, tem uma que é maiorzinha que eu tinha reparado, legal. Show? É isso aí. Só chamar a gente lá. É isso aí rapaziada, Clean Foods aí, fechando com a maçã maromba. E as marmitas deles são gostosas, hein? Ó, tem peiros, porque geralmente quando a gente pensa em marmitas quentinhas, a gente pensa já que ela vai ser tem peiros sem sabor a deles, não é gente? Além da diversidade dos sabor. E aí galerinha, maçã maromba, olha que chegou aqui a marmita mais cremosa do Brasil. É o que? Clean Foods. Só lembrando que é só para revendedores, galera, que vendem. Mas você pode vender para o consumidor final. Aquele preço é excelente. Tem um coisa de gravar pela maçã maromba. Tem a mandinha aqui também. Tem o pessoal que quer ganhar frutos também. Tem o cartarulho que chega atrasado no trabalho. E tem o Betão de Goitão. E aí, Tcholom, vai encarar as marmitas também? O quê? Vai encarar as marmitas também. Tcholom, vamos projete, é emagrecido. Tá, tá emagrecendo. Isso aí, mano. Eu quero ver você é mutante, participando dos meus clipes, hein? Vai ficar bonito o menininho. O quê? Vai ficar enjoado o menininho, vai ficar bonitão. Não, ele já é bonito, ele tem o Beto que eu traço muito legal. Você não quer ficar monstro ou não quer aparecer no meu clipe? Não, não. Meu clipe? Ele também não. Ô, mano, que isso, velho. A hora de ele começar a pegar as menininhas, entendeu? Começar a chamar mais atenção, aí você vai ver se tá. O cara faz uma desfeita dessa, tá bom. Tô brincando. Fazer comercial. Tá bom que eu cheiro a álcool. Ele tá falando que formagem cheira a álcool. Por quê? Pelo menos é uma coisa boa, né? Não tá mostrando o Beto, tá? Não tá mostrando nada. A marquinha? Não coloca a Scraise. É. Crise. Eu nem vi. Mas é a parte principal do vídeo. Eu nem vi o que aconteceu, eu tô demorando. Ele tava mostrando a marquinha na íntegra, sem cortes. Mas por que não? Só lembrando, galera, que isso aqui é só pra quem tá treinando atualmente. O Beto nos oitão vai continuar comendo seus cachorros quentes, seus cachorros quentes. O que é, Ju? Pará. Quando chega as marmitas, todo mundo fala, virei kit. É, é isso, Beto. Aqui é a mansão maromé sim. Eu virei kit, agora... Entendeu? Ó, tem o nosso MC modelo ali que tá treinando agora na... Ó, na abelha também do Fittance também. Modelo, a exposição do modelo. Eu tô no regime. É? No regime sempre aberto ou fechado? Passa nada. O Tcholão e eu também que tamo na dieta. Não, Tcholão também. Felizmente, felizmente tá feito aqui. Isso aqui merece. Você reparou que o Tcholão não dá uma afinada, Gabriel? Caralho. Caralho. Ele merece, não merece. Ele merece. Ele fala que não. Não sei. Lógico que deu, Tcholão. Tcholão não dá afinada, velho. Se tivesse o vídeo dele treinando ontem, achei mais bonitinho. É, na impressão meu, vem mais marmitas. É, eu também acho, viu? Acho que foi o jeito que eu coloquei ela aqui. Acho que ela estava assim, ó. Já basta o seu freezer aqui. Também, a galera toda ajudando. Tem os bastidores da mansão, viu gente? Parece que não, mas a gente faz muita coisa. Inclusive, vocês pediram pra dançar pro motor. E eu acho que ele tá lá em cima dando sopa. Eu vou lá chamar ele. Bora. Cetarejinho. Cada um tem o seu dom, né? Mas a gente faz algumas coisas por fora sempre. A dança tá sempre presente na minha vida. E é uma das coisas que me ajudou bastante. Sair da depressão e da ansiedade. Além da musculação, claro. É, depois eu falo um pouco mais pra vocês, ó lá. Olha ali, olha ali. Não pode dar tapa no bumbum mais, né? Não. A gente chega assim. Oi. Olha o oi dele. Seguinte. Tá bem comendo, né? Acho que não vai dar pra ele dançar, não. Consegue dançar? Ele dança, viu gente? Quem não sabe, ele dança. Sertanejinho. Só uma palinha pra galera ver como se o outro dom. A gente podia chamar o mesmo pra tocar, né? Sabe que ele consegue chamar um sertanejo no violão? Sim. Vou chamar ele então. Sabe dançar a loira? Sertanejo. 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 Aí, ó. Mais uma, tá vendo? Duas damas. A loira e a morena. Duas damas. Vá pra puxar, hein? Não vou adicionar o rolão. Eu levei leite do ar pra dançar. Não vou adicionar na saboneira. O que você acha? É rápido. Vou adicionar o anãozinho. Viu? Pra bugar o rolê. Pegar no rolê, papo, todo bonito. Então, chamar a dama pra dançar. Ó, ó. Ó o girado, é brincado, pintura. A dança ficou presente na minha vida quando eu separei. Já fiquei casada. E aí, eu fiquei bem deprimida. Minha irmã começou a dançar e ela disse, Ah, faz aula de sertanejo. Ah, eu vou lá. Eu imaginava que sertanejo era counter. Ela falou, não vai que você vai gostar. E, realmente, a dança entrou na minha vida. É muito bom, né? É muito bom. A sensação que você tem de liberdade na dança e na atividade física é uma coisa surreal. Realmente, você libera hormônios da felicidade. Você sai do seu estado geral. E isso me ajudou bastante. Então, eu comecei com a dança e agora, atualmente, tô na musculação. Lógico que a gente tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é muito gostoso, é muito prazeroso. Porque eu puder ensinar aqui pra ele, a gente ensina. E aí, pai, topa? Sertanejo? Sertanejo? Dançar o que, então? Fante? Tá bem, não. Não sei dançar e nem o tipo. Aí, ó. A loira te convidando pra dançar, não é? Tô acreditando. Eu sei! Você vai repulsar com o meu convite e dançar com medo. Agora? Eu queria saber. Não, mas eu vou te ensinar. Mas não sei. É fácil. Só eu vou te ensinar. Puxa uma palhinha com ele de maneira aqui e vê. É só pra trás assim, ó. Só pra trás, ó. E se eu te pegar no colo? Vixe! Nossa! Desafio! Como que é? Aí, eu sei. Então tá terminado. É, nós vamos lá. Nós vamos subir lá na laje. Nós vamos esperar você lá, hein? Tá bom? Não sei. Tá cansado, pai? Tá meio ruim, tá meio... Eu não sei. Não almoçou? Não sei. Ah, almoçou, né? Depois do almoço e bateu uma... Bateu uma... Eu não sei. Eu não sou cachorro, não. Vai me ver tão humilhado. O que você acha? Eu tô cantando a música que tá verídica na minha vida agora nesse momento. É, não. Vai dar bom, vai dar bom. A música é de corvo. Ah, todo mundo que não for, vai ser. Eis a minha missão. É aquela linda e cheirosa. Ela é toda gostosa. Mas o chifre tá grandão. Pra que você canta funk? Tem que cantar cinturante mesmo, Tisgraia. Não, não. Deu bom. Melhor que o mesmo. O mesmo não canta muito bem também. Não, rael acústico. Quem eu quer não me quer. Quem me quer não quer. Quem me quer não quer. Quem me quer não quer. Nem mais sofrer sozinho. Todo mundo vai... Quem eu quero não quer. Olha quem chegou. Ele foi passar perfume pra aparecer no vídeo. Ô, pintor. Não, pintor. Você foi passar perfume, pintor. Não, eu gosto de me sentir bem. Tá certo. Tem que se sentir bem. Ô, pessoal, galera. O cheiro chegou aqui, velho. Ô, galera. Você tá sentindo o cheiro do pintor aí? Cheirou não, né, vai? Você percebeu? O pintor cortina, sobrancelha, aparelho... Tá mudando, hein, pai? É. Se você não arruma uma loura desse tamanho aí, eu vou mudar de nome. Cabelinho na régua. Cara, tá meio difícil. Mas vamos tentar, né? Pintor em busca de uma namorada. Em busca de uma... o quê? Uma namorada. No caso, é inexplicável, né? Inexplicável. É. O pintor tem que ser inexplicável. Tem que ser a mulher. Tem que ser merecedora. Tem que ser merecedora. Tem que ser merecedora. Porque ele é um cara bom. É, exatamente. Mas vamos selecionar a menina. É. Vai selecionar, viu? No meu vídeo já fala sobre isso. Tem que passar nos requisitos. Você... Qual foram os requisitos, pintor, pra você? Tem que ser o quê? A... A mulher, assim, tem que ser parceria, né? Mulher verdadeira. Não, mas a mulher é parceria. Não, a mulher é parceria. É, a mulher é parceria. É, a mulher é parceria. Vai divulgar a mulher. Parceria, lá do lado. Vai divulgar a mulher. Vai divulgar a mulher. Vai divulgar a mulher. Você vai divulgar a mulher? Você vai divulgar a mulher. Tem que ter parceria. 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 Ele quer a mulher ter uma parceria. Ele quer a mulher ter uma parceria. Não mentira. O... O Pitô tá tão liso nas parcerias que tá querendo até fazer parceria com a mulher. Joga a mulher aí no arroba. Arroba? Arroba, parceria. Aí, ó. Pegou a menina aí no arroba aí. O Pitô. Pitô quer a menina no arroba. No arroba? O que que é arroba? Parceria. O Pitô. O Pitô. O Pitô. O Pitô. O Pitô com o Pitô. Tem que ter parceria. Vai soldar o que, moleque? É assim, pai. Ah, você tá parecendo um E.T. Como que é até a mulher, que é a mulher parceira. A mulher tem que ser parceira? Tem que ser parceira lá da lado, né? Acho que é uma mulher até no Instagram. Qual que é a altura dela, tem que ser como? Cavalona assim, tem que ser pequenininha? Ô louco, na íntegra. Não precisa ser aparentemente linda e tal. É linda, mas ela é aparentemente linda? Não, não, quero saber se ela é aparentemente linda. Ela é aparentemente linda. E a Cavalona? Sim. Não sou ela, né? Olha aqui, olha aqui. O Arnaldo você não quer levar, o Arnaldo você não quer. Ele já quer montar uma família, ele já quer esposa e o filho. A música dele, a música dele. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai poder sozinho. Todo mundo vai... Todo mundo vai... Tá linda, entendeu? De que jeito? Não tá arrumando nem parceiro. Ah, tá assim, eu percebi que ele tava pegando uma galera legal aí, mano. Ó, já que é junho, a gente vai fazer igual festa junina, entendeu? Então eu vou ficar aqui sentadinho, eu quero ver quem vai me puxar pra dançar. Então peraí, deixa eu sentar na viola, ela vai ficar assedada aqui, eu vou puxar a viola, peraí. Vou fazer uma isometria aqui já. Cuidado, mano. Eu sou o violeiro do bagulho. Se corno ou não sei. Fica naquele ali, ó, que aí a luz fica melhor, naquele lá do meio, é. É bom ter a rede pra você se proteger ali, caso desequilibrar, tem uma rede aí. É, caso eu caia lá embaixo, vai. Isso. Aí agora fica melhor com a luz. Fica bom, vai. Amanda, vem aqui. Deixa eu ficar aqui sentadinho. Cadê a Lorena do Sul também? Vem. Você tá sentadinha. Vem. 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 Mas eles tem que vir rápido, que dói. Aí eu vou fazer o seguinte, então, aí tá acontecendo a festa junina, aí os cavaleiros estão olhando. Os cavaleiros estão olhando. É o cavaleiro, passou aí. É rapaz, mal pode tomar a feijuada. Vem. 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 Homenagem às meninas pra poder pegar. Tem que fazer a cara igual de novela, pai. Tipo, tá ligado? Não dá, tá. Não dá, tá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá nada mesmo. Não dá nada mesmo aí. Quem quiser ver o Alther na... Ah, são dois velhos. Meu nome é Sapoelão, né? Eu tenho aqui, meu irmão, e tu? Oi, loira. Como é que é o teu nome, loira? Meu nome é Dani. Meu nome é Ju. Gente, deixa eu só te ver. Tô com. Pode dar a puxada do senhor e do senhor, sabe? Espera aí, deixa eu pegar um. Só um dois, então, não. Mas tem que dar três se é dois seu. Tá, tem que dar dois. Calma aí. Um, dois. Tá, tem que dar um cara na fila de um mano Um tal de filhão Um balanço, assim, sem graça Desde o que você vive sem se gostar Desde o que você ganha sem se amar Depois de três vezes, um olhe para o outro Aí nasceu um anão Desde o que você suporte esse casamento Por causa dos filhos E desce, vinte Olha o pintão, mamãe, pintão Até se assustou com os seus cabelos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Pra lembrar do tempo que tinha vinte anos Pra lançar de mim E perguntar por onde esses carros devem estar Tá bom Eu vou estar Te esperando nem que já esteja velha gaga Toma alberta, miúva, sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair E namorar no sofá Vem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando nem que já esteja Oxa, cansa encrochada do futebol Dá uma chance pro cara ali também, ó Não, tá bom Dá uma chance pro... Olha lá, tem um lá esperando, ó Ah, vai encaixer, ó Vem, não Ah, vou dar pra cima Não, ó Assim, ó Deixa eu guardar meu olho aqui Um Vai, não, vai, não Vai, ó Ó, não, é descarga, ó Um Foi Foi, se ameaça e vai, ó Então faz pra trás, ó Faz pra trás, ó Abre lá, ó Isso Abriu Fechou É, abri, ó Isso Deixa eu me apresentar aí Vai Aí, ó Só põe a... Eu tô saindo da minha Vai, ó Só acelera Nossa senhora, mano Não, eu não sirvo essas coisas, não Não Isso aí, mano Você tá dançando, tá, pai? Vai, vai ficar menino aqui, pai Vai, mano Dança aqui pro boleto, vai, ó Vai Puxa uma aí Puxa uma aí, ó Puxa uma alta aí 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 Eu sou do outro, mas tá volta aí, né Abre agora Ah, pra trás Vai lá, votinha, não Votinha, não Mais uma, votinha, mais uma Votinha, mais uma, mais uma Meu Deus do céu O Brasil parou agora, bora. Não, não está na parte. O que quer nessa casa? Outro baixo, é uma resposta, hein? Você assim? Aqui? Vigor. É isso? Um, dois, aqui. Vigor. Um, dois, aqui. Vigor. Um, dois, aqui. Vigor. Um, dois, aqui. Embaixo. O que é isso, hein? Aí sim, hein? Muito bom, gente. Dança muito. Do nosso amigo da parceira da Néz. Vou agendar minha aula, tá? Vou agendar a aula. Merece uma foto, tipo cambrei, ó. O que é isso? Isso é cambrei. O que vocês acham de fazer uma decoração aí? Sei lá. Será que rola? Vamos puxar uma festinha em off? Junina? Mas poucas pessoas, né? Pra ficar muita aglomeração. Não, festinha que eu digo tipo uma filmagem. A gente faz uma decoração aqui. A gente chega com as coisas, tipo, como se fosse uma festa unida. Com as bandeirinhas. Ah, mas agora. Pega também, compra aquele papel crepon, celofone. Faz tipo como se fosse uma fogueira, sabe? Sim, sim. A gente faz a dança da quadrilha. É. Aí dá pra fazer a pintura, pintura o rosto e tal. E aí, topa? Topa, hein, galera. Isso aí. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Eu tô torrando aqui no céu. Parece um presunto. Tem como eu... Você já tá escalado. Quer dançar também? Chegou uma moeda aqui pra mim, velho. Quer dançar também? Não, a moeda. Não, peraí. Gente... Vai dançar. Vai dançar um pouquinho também. Isso é o apoio ao artista, né? Eu tô aqui e não chegou uma moedinha. As moedas dançam um sarro no outro aí. Talvez, talvez. Não chegou uma corrente de ouro pra mim. Não, vem dançar sem música. Mas eu tô com... 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 É porque eu não posso falar na íntegra aqui. Ah, não. Vem aqui. Acho que você precisa conversar com ele. Ah, não. Deixa eu tocar. Eu tô usando a mesma bombada que eu vou montar. O que eles fizeram? Que eles gravam muito juntos, viu? É, mano. Acho que ela não me deu pimenta, mano. Aí você tá ligado, né? Então é isso, combinado. Gente, combinado. Então, conteúdo pro próximo vídeo. A gente vai tentar fazer uma surpresinha aí de uma quadrilha. Coisa simples. Vamos trazer aqui as coisas maquiadas, meninas. Não susto. Você tá escalado. Você cantou. Fechou. Eu vou chegar com o chapeuzão. Vamos ver. Ó, coloca aí nos comentários aí quem vocês querem que seja cada personagem. Tipo a noiva e o noivo. Ah, legal, hein? Boa. Qual música vocês querem que eu canto? Tem vários. O repertório tá grande, viu? O repertório tá grande aí. Montem os casais aí, gente. Montem os casais da quadrilha. Montem os casais. Arruma pra mim aí alguém aí. O Pafor também lá. A Loura do Suegata, hein? O Padre, né? Não, tem que deixar a galera montar. Você já tá intimando a galera? Família, mesma altura, viu família? Eu acho, hein? É nóis. Então é nóis. Deixa aí nos comentários, montem os casais. Beijo. É isso aí, galera. Tamo junto. Curte, compartilha. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E ó, cupom ALIMENTO. É isso aí. Pra gente arrecadar aí o máximo possível e trocar por cesta básica. Isso mesmo. Fechou. Sexta-feira tem clipinha não. Você tá avisando pra mim agora? Eu sou o último a saber? Não, não é o último não. É o que a gente falou. Eu cheguei aqui agora. Eu cheguei aqui agora pra avisar. Eu tava todo mundo escutando. Sexta-feira não sei o quê. Eu tô falando, mas que que rola sexta-feira? Ah, não. Vem cá. É porque você tava sumido. Eu acho que você tava deitado na cama. Mentira, você passou do meu lado e me cumpriu. Mentira, mentira, mentira. Mentira, eu te cumprimentei sim. Eu sou o último a saber? Eu sou o último a saber? Não, você é o primeiro a saber, mano. Aqui ó. Eu te mandei de madrugada e você não me respondeu. Mentira. Então faz o meu celular agora. Não, na íntegra. Na íntegra. Estão esquecendo. Acho que não mandei não, né? Pega desculpa pra mim. Desculpa, não. Perdão. Pega desculpa aí. Pega desculpa aí. Não esquece. Família. Sexta-feira eu vou gravar clipe pra vocês aqui na mansão com a galera. E o lançamento do clipe é quarta-feira lá no meu canal. Fechou ou não? Fechou. Você vai ser a atração principal. Porque a música fala do casal. Você vai ser a mulher. Não. O que vocês acham, família, do anão ser a menina? O que você acha? Ah, é meu bem. O rabo ele tem. O rabo ele tem. O rabo ele tem, pai. Olha lá pra você ver. Rabinha ele tem. Eu acho que eu tenho o vestido de noivinha, hein? Da minha filha, hein? Vestido de... Eu acho que tem lá, hein? É isso. O anão vai ser a noivinha do bagulho. Estourou. Aguarda. Oi, galera. Tudo bem? Anão aqui na área. Entrou? Tá bem? Ninguém pode falar que é menor agora. Tem ângulo de foto, né? Tem. Falou ele pra gente. Nossa, vai ficar top essa foto, hein? É, não. Sorte esse aí, pai. Acho que é esse que eu comprei. Não, não. Acho que é o que eu comprei. É, pra valorizar o seu quadrinho. É, pra valorizar o seu quadrinho. Deixa eu pegar a bundinha. Tenta fazer aqui. Nossa, tá parecendo... Tá parecendo a casa novinha lá da favela, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí